Música Instigados a ampliar os recursos em posicionamento de marca e no desenvolvimento de estratégias de interação com o público, os clubes de futebol brasileiros voltam a dedicar atenção aos projetos de franquia e licenciamento de escolinhas oficiais de futebol. Com resultados financeiros tímidos, claro que se comparado ao potencial de receita dessas equipes, o foco das escolas, dizem os dirigentes, é angariar pequenos torcedores e ainda por cima ampliar a rede de observação e captura de craques pelo país. A boa notícia para o empreendedor é que o negócio desponta como uma oportunidade interessante de investimento. Bem, apesar de contar com pouco suporte por parte do parceiro franqueador, o investidor tem à disposição, terá à disposição, um negócio relativamente barato, com demanda de mercado aquecida e todo o apelo de marketing de se associar a nomes de grande penetração, a nomes muito famosos. Com exceção do Palmeiras, o único dos grandes clubes paulistas que não possuem um projeto do tipo, o desembolso médio para aquisição de uma franquia desse tipo gira entre R$ 25 mil e R$ 80 mil, isso claro sem levar em consideração os custos com infraestrutura. Além desse custo inicial, os clubes cobram taxas de royalties na casa dos 10% sobre o faturamento com as mensalidades e exigem por contrato compromissos de 2 a 3 anos. Se tudo correr bem, o empresário pode faturar de R$ 15 mil a R$ 20 mil por mês. Então vamos aos exemplos por clubes. O Corinthians atua no meio de licenciamento, atua como licenciamento, que é um sistema um pouquinho diferente de franquia. A taxa de adesão, R$ 30 mil. Os royalties são 10% do faturamento com as mensalidades cobradas. Bem, o Santos, o modelo já modifica, já é um modelo de franquias. A taxa, R$ 25 mil. Os royalties envolvidos na operação, também de 10% do faturamento com mensalidades. Já no caso do São Paulo Futebol Clube, que também atua no sistema de licenciamento, a taxa de adesão oscila entre R$ 70 mil e R$ 80 mil e os royalties são os mesmos. 10% do faturamento com mensalidades. Então, se você pensa em abrir um negócio, uma escolinha de futebol pode ser, sim, interessante justamente pelos valores pequenos envolvidos e, como dissemos, pela capacidade, pela facilidade de você atrelar a sua empresa a uma marca com um potencial espetacular de crescimento.